Música O RIC Rural está de volta pra você e agora vamos falar de uma abóbora diferente Que está chamando a atenção dos moradores de Xancherê no Oeste É uma espécie que não tem pra vender no mercado não Dona Irene ficou impressionada ao ver pela primeira vez a abóbora Aí eu me apavorei, fiquei surpresa de uma maneira assim que até convidei ela Vamos chamar a TV Record pra filmar É uma coisa tão diferente, eu nunca tinha visto Na verdade, com 60 anos, a primeira vez que eu vi uma coisa igual A abóbora, ou moranga, como também é conhecida na região Foi plantada no terreno da Dona Joana A fruta veio do Rio Grande do Sul Foi um presente do genro dela Ele me trouxe essa abóbora pra bonito E daí eu não aproveitei ela porque era muito pequenininha Peguei e joguei ela ali E esse ano vi que ela nasceu Digo, eu vou ver que tipo de moranga é Eu vou deixar ela vir Quando ela começou a florescer E já veio com a flor e a abobrinha junto Aí eu disse, é a recordação do geiro Apesar de não ser muito conhecida em Santa Catarina O técnico agrícola da EPAGRE explica que a variedade não é rara É comum nos grandes centros brasileiros E muito utilizada na decoração de ambientes É um cruzamento de duas abóboras Duas espécies de abóboras Uma moscata e uma máxima Que saiu esse formato É muito bonito e interessante Então serve pra decoração A abóbora leva o nome de turbante turco Ou turbante de aladim Tem forma de cogumelo Com uma espécie de capuz de cor laranja E a parte inferior um pouco mais clara Dependendo a variedade Pode pesar até 3 quilos Esta mistura não aconteceu naturalmente Argumenta Alexandre Tanto é que já existem no mercado Outras espécies que levam cores diferentes A Embrapa criou uma, inclusive, que se chama brasileirinha Que se tu olhar, ela é metade verde, metade amarela Ela serve muito pra ornamentação também E é saborosa tanto quanto esta aqui Mas e o sabor da abóbora? Será que é tão bom quanto a aparência? Dona Joana diz que sim Fazer ela com carne moída Ou fazer ela pura, né? Fazer ela abafadinha assim E tendo arroz, uma massa Ou um feijãozinho novo também É muito gostoso Bom, e agora chegou a hora Do nosso quadro Sabor da Terra Com mais uma receita pra gente Essa é pra você que gosta de cozinhar Fazer uma coisa diferente, sofisticada Porém sempre saborosa Eu encontrei com um chefe de cozinha Que vai ensinar a gente a fazer exatamente isso É o chefe Juan Tá aqui preparado pra receber a gente Tudo bem? Tudo bem, certinho O que vai ter hoje pra gente, Juan? A gente vai fazer um robalo A molho de espumante caviar Acompanhado de um cuscuz a brasileira Hum, parece delicioso Uma receita boa pro verão? Uma receita boa pro verão Pra as festas É bem leve e saborosa Maravilha Então vamos fazer o seguinte Você que tá aí em casa Papel e caneta na mão Anota os ingredientes Duas postas de robalo de 200 gramas cada Uma colher de azeite Uma colher de caviar ou botarga ralada 100 ml de espumante moscatel 200 ml de molho bechamel Muito bem, ingredientes anotados Qual que é o nosso próximo passo? Nós vamos preparar o robalo Temperando ele com sal, pimenta, limão, azeite Vamos pôr no forno a 180 graus Durante 15, 20 minutos Ok, depois desse tempo Ele já tá pronto pra gente preparar Enquanto o nosso peixe está no forno assando Vamos ao cuscuz? Vamos nessa Primeiros ingredientes, anota aí Para o cuscuz nós vamos precisar de 250 gramas de cuscuz 250 ml de caldo de camarão 200 gramas de camarão rosa Uma colher de sopa de cebola picada Uma colher de sopa de alho poró picado 40 gramas de castanho de pará Meia manga picada Hortelã a gosto Então agora vamos ao preparo do cuscuz Vamos lá, Juan Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer É pôr o caldo de camarão no cuscuz E esperar de 5 a 10 minutos Aí ele vai ficar assim Segundo passo, a gente vai grelhar o camarão Com uma colher de azeite Camarão já temperado com um pouco de sal e pimenta A gente vai botar ele aqui Vamos adicionar a cebola e o alho poró A manga Deixa eu pegar o gosto bem dos ingredientes Vamos adicionar a castanha de pará Um pouquinho mais de azeite Só para dar um toque Agora o cuscuz E por último O hortelã Mexe mais um pouco E já pode desligar o fogo Agora eu vou fazer o molho do robalo Eu vou pôr metade dos 100 ml Vou pôr o molho branco Começou a ferver o molho A gente vai adicionar o resto do espumante Está fervendo Esse é o ponto que eu quero pegar na fervura Agora depois do robalo pronto Ele já está douradinho A gente vai montar o nosso prato Vou pegar o cuscuz Vou montar ele aqui Bastante camarão Vou pegar o robalo O molho já ferveu E vou regar o robalo com o nosso molho Para finalizar o nosso caviar E a nossa decoração especial Para esse verão Depois de um prato lindo desse Cheiroso Eu aposto que você está com água na boca E agora é aquela parte Que com certeza você fica morrendo de vontade Eu vou provar Para ver se realmente Tudo isso valeu a pena Assim a gente vai terminando o RIC Rural de hoje Muito obrigada mais uma vez Pela sua companhia de sempre Tenha uma ótima semana E a gente se vê de novo aqui Então na RIC TV Às 9 horas da manhã No domingo que vem Até mais Tchau 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 Tchau